Música Olá meus queridos, sejam bem vindos a mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Espero que sim, tudo bem com vocês? Ótimo, 2022, nosso primeiro vídeo de 2022, olha só que legal, que maravilha E de volta aqui no nosso Nightmare, nosso amado Nightmare aí Tá tendo tanto feedback positivo, episódio de 1º 6 começando Se você tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like no começo dele pra dar aquela ajuda Ao canal e ao vídeo e à série, beleza? E só vão meus queridos Bom, do episódio passado então, eu subi um pouquinho mais a casa, tá? Ah, eu dei aquela mineradinha, ó, padrão, peguei pedra, blá 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 E beleza, subi um pouquinho mais ali É, show de bolas Vamo lá, fazer quests né meu querido? Fazer quests, fazer quests Mais quests Temos um afete do ladinho Aqui que é muito bom Muito bom Dá uma olhadinha aqui por falar nisso aqui Eu dei o restoque Zinho Ok, Skull Crusher Melee Damage Eu acho que o Melee Damage Ele não afeta a lança Tenho quase certeza Aí você fala, Diego, mas é Melee Damage Mais ou menos, né Eu sei que é um combate corpo a corpo Mas talvez o jogo, como eu jogo a lança Ou deveria jogar a lança no zumbi Talvez ele não seja considerado Como um melee e sim como Ranged weapon, né Não sei Vamos ver aqui Estou sem estamina Eu acho Que o loot desta Talvez possa ser Oh, hello Trawlerzinho Ah, eu mostrei pra vocês Os pontos Eu ganhei mais um aqui E Eu Select 6 Olha só, cara Estou pensando Putz, eu posso colocar no Javelin Master Deixa eu segurar esse pontinho aí Vai, deixa eu segurar ele Dá um abraço Um abraço bem forte Ah, porra Ah, errei, mano Não creio Ah, tá morto já Beleza Faz que eu faço um overkill ali Eu não Faço isso frequentemente Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou querer fazer só a quest direto É, porque Além disso aqui ser só fat Dá pra baixo Tá Além disso aqui ser só fat Tem mais algumas quests ali Ali não, né Lá no trailer Que são Relativamente Próximos Por exemplo Eu vi que tinha uma outra fat ali Ah, nossa Passou no Narnia ali Pera aí Ah, nossa Aqui passou em Narnia também Ah, a proposta De noite eu estava caçando Os bichinhos Eu caçei um coelhinho Só Um coelhinho E Eu fiz comida aqui Eu tinha um pouquinho de comida Então Cacei uns bichos E tal Algo me diz que vai ter alguém ali Tem que Se alguém aí Algo Se tiver algo não Droga Tem dois zumbis aqui Aqui vai dar Vai dar Pau Isso aí Ah, droga Uh, escapei Pega a lança Tá vendo que eu tenho que Ai, tomei Nossa, eu não sei como Que eu não tomei Aí, nossa Deu certo Você tem que colocar É Que nem eu falei No episódio passado Você tem que colocar A mira, né Bem Em cima ali Do negócio Porque se não Da lança, né Que se não Você não pega a lança De volta Isso é Terrível Terrible E sim Eu também falei Eu estava caçando Com um hunting rifle O tal qual Não precisa, né Mas o que acontece O A effective range Olha a effective range 60 Da pistola é 12 Então tinha muito Bichinho de longe, né Que eu não estava Conseguindo acertar Eu precisei trocar Para o rifle Não sei Ia gastar munição De 762 Lero, lero Que a gente já sabe Mas pelo menos Eu consigo caçar Os bichos, né Meu Pô Senão não dá, né Nossa Tomou ruim É só um negócio Escondido aqui Ah, um old trash Até aqui Pô Um old trash Bem gordinho ali Inclusive, hein A purse Ó, temos um Cara ali Tô curtindo E agora ele vai curtir Uma flechinha Na cabeça Vai vir correndo, né Vai Nossa, que feia da mãe Ups Nossa, esse aqui Viu do nada Olha, eu não sei como Que eu acertei esse tio Tá louco Tá louco Não morreu Vai vir correndo, né Tomou Na boca Morreu já Tá vendo Subiu a XP ali Já Nossa, achei que o cara Fosse uma bag, velho Uma bag de loot Tá louco Beleza Pegar isso aqui Por que não Ahn Alright Pra tomar, inclusive Minhas cadeiras Potência Potência Potencial De ter alguma coisa boa Foda, né Food related Não vou nada Opa, desfez ali Aqui tá bom Vamos ver essas porcariazinha Que eu acho aqui no caminho Que aí eu não preciso Comer da minha Então que importe, né Qual que eu vou comer, né Esse aqui já tá recarregado Tomar cuidado, hein Na hora da volta ali Pelo que eu estou ouvindo Será muito interessante Opa, tem um zumbigão runner Uh, removido Removido cirurgicamente A cabeça do zumbigo Meu Deus Vai, 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 vai Nice Ah, meu querido Tá bom aqui Uh, eu só Uau Tá bom aqui o negócio Tá bom Pô, essas monte de cobblestone aí Eu não pegando Tá Fechando com Tico nervo Vou pegar, vai É um carregadão São dois carregadões Esse é o fato Dois carregadões Ou um Dois São quatro, provavelmente Dois, três É, são quatro Dois carregadões Ou quatro ataques normais Eu não posso me dar o luxo De ficar com pouca estamina Então, os ataques normais Deve ter alguém Zumbum zumbi aqui Até dessas Coisas aqui Ó, tem um dorminhoco ali Tá vendo ali, ó Aqui, ó Vê ali Se consigo Uh, pegou no joelhinho dele Eu acho, hein Joelito Eu acho, né Cadê o Gavião lá Como é que é o Gavião Falcão lá Sei lá Do Herói lá Arqueiro Gavião Farqueiro Sei lá Esqueci, ó Ó Ó, tem mais um chapa Tem mais um chapa ali E tem mais um ali, ó What? É Quando você mira no meio Não pega no meio A essa distância aqui Principalmente Ih, uabem Tomou Opa Calma Oco Morre não Nossa Na boca Comeu a lança Toma na jabiraca Cara Essa cápsula Sendo injetada pra cima É uma delícia De ver Não sei porquê Traz umas satisfactions Deixa eu pegar aqui Inverter Cara, tem que pegar o cobostone, né Meu querido Como é que eu vou fazer os blocos lá de casa É assim Isso evita que eu faça as minerations em off Ah, minha flecha Aquela flecha aqui foi pro limbo, né Tipo Mirei no zumbi E pegou em tudo menos no zumbi, né Ó Vou pegar a mão disso aqui A gente não fica com debuff de velocidade Ah, olha só Bolsetitas Bolsetitas Aqui Cara, a volta Vai ser Uns 500 de vida, hein, mano Cara, esses zumbis estão aqui embaixo Não, ah não Eles estão na escada Eles estão na escada Certeza que eles estão na escada Eles podem passar por baixo de um bloco, né Se eu conseguisse passar por baixo de um bloco Também seria Dica, jogo Ah, nossa Eles estão tudo aqui em cima Essa porta aqui está aberta Nossa, está trancada Então é interessante a gente deixar ela Aberta Os zumbis estão dentro da casa, né Então acho que não tem muito problema Quer dizer, estão segurando por enquanto, né Porque tem uma arranca de zumbi ali Olha o tanto de zumbi que tem ali Meu querido Beleza Massar o edge counter ali Ai, tem uma trunk ali em cima, velho Beleza Vou ignorar Se não Vou bater as botas aqui Tem uma trunk ali, você viu? Ó, pisou na armadilha ali Que é idiota Parece eu É Beleza Voltar lá pro trader, então Voltar pro trader Voltar pro trader Vê que a gente entra Ok, já chegamos Bem rapidinho, né É bom ter essas quests do lado Será que fazer as coisas? A propósito Eu estou com essa banderola marcada Aí eu peguei Tinha uma supply drop Eu não cheguei a pegar o supply drop não, hein Deixa eu ver Tá pro southeast aqui Southeast é pra cá Tá aqui, ó Eu não cheguei a pegar esse supply drop não Rant, cara Sem mais Ranch, 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 ranch Nice, nice, nice Uh, 400 Deixa eu ver aqui Ah, fat Aqui eu vou pegar essa fat Cara, ranch Muito bom Muito bom Primeira ranchzinha aí Da série Seja muito bem-vinda 50% a menos Menos, né De dano que a gente leva Com coisas que estão caindo Isso é muito bom Ainda mais que tá cheio de plug cagado Nesse Alpha 20 aqui, né Então é interessante a gente não levar Né Perder muita vida Esses montes de plug cagado Nice Eu vou comer Este negócio Vou dar uma segurada na real Vou comer isso aqui, ó Regenera a vida que eu tô precisando Dá um pouquinho de comida Aí Ali não é overkill, né É Ali não é Eu vou deixar Este kit de vida ali Porque toda vez que eu coloco Tá vendo É aqui que eu me ferro Como já tem um kit ali Ele Me lasca Porque ele dropa A parada toda Ali Vou deixar isso aqui rodando Ahn Cara Tinha Eu peguei um pouco Eu tô louco Geralmente eu Não estou Tá Não Ele tá tranquilo Só vai Só vai Só vai, Jogão Vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vinte e dois mil e vinte e dois Meu querido Só vamos E aí Você acha que a série vai acabar quando? Lembrando, hein A série vai acabar quando eu morro, hein E claro, né Eu reseto Reinicio, né Mas a série só acaba quando eu morrer Até quando? Até quando Será que o Diego vai sobreviver? Até quando? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Lembrando que essa aqui é Clear Areas, né Então eu tenho que Eu tenho que simplesmente, né Eu tenho que matar os zumbis, né Pra não Pra a quest valer Eu Acho que eu vou começar por baixo E depois eu vou, né Making my way Working my way Subindo Ah, droga Droga Dammit Dammit Dá aquela checadinha, né Meu querido Ai Nossa, matei o zumbi de trás, velho Mirem do da frente, matei o de trás Pode demorar 3 dias pra recarregar Ah Ótimo Beleza Ó, tá vendo? Saiu do esquadro ali, ó Quando sai do esquadro parece que tá Tipo, as coisas tá flutuando, né Falando em sair do esquadro Que tem a mesma coisa com a outra Ahn 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 Eu ia colocar o ponto Onde eu coloquei? Eu ia colocar o ponto Ah Ah, eu ia colocar um ponto Ahn Em Javelin Master Vamos colocar aqui mesmo, vai Ah, verdade Eu ia colocar o ponto Advanced Ah, é Yeah, yeah, yeah Mas É, vou colocar Vai, vou colocar Aí o próximo Ele será Ali também E a gente consegue Meio que zerar aqui Esses especiais aí Alright Não tem muito problema aqui Com relação a É A pá, né Eu tenho Repair Kits Inclusive Tem alguns Repair Kits Né, eu trouxe Óbvio aqui Então, ficar sem Kits de reparo Que a gente não Vai dar uma baixadinha Não tem nada Eu acho que Nossa Senhora Bom, e é por isso Que eu gosto da 12, né Tá vendo Pode ser que eu até Use a 12 Ah, acho que eu falei Que eu ia usar É Eu ia usar Eu vou usar a 12 Como arma É Hunting Rifle e 12, né Hunting Rifle, né Armas Snipers De forma geral Verdade, cara Eu tenho que fazer As coisas de É Como é que chama Pegadão Eu tenho que fazer As plantações, cara Esqueci, velho Dia 6 já Esqueci de fazer plantação Acho que pro próximo episódio Eu já Já vou ter Eu não tô vendo Que tem um negócio Na minha cara, velho Droga, tá correndo pra caramba Deixa eu recarregar aqui Opa Tá recarregando Aí Tá duraço A arma ali Aí Não Não é assim que mata É assim que mata Aí O cara faz uma força Ali pra puxar o treco, né Pra puxar Whatever It is Blueberry Galera, dica Não coma mais que 3 Coma 2 É que se você comer 3 Seu boneco vai ficar com desinteria É Caso você não saiba o que é isso É ruim E caso você não queira usar O papel gênico inteiro da sua casa Mais a sua cueca depois Não tenha desinteria Ok É A tuba ali Provavelmente deve ter um monte Ou pode ter um bife Só pra mim desfalar Aqui Ah, legal Tô sem Vai ter zumbi aqui dentro Não imaginei Uma lancinha na perna Tá pouca No peito Cabeça Nossa Foi no olho Tomou Uh, nice E... Uau Papel Ok É... É... É um horror, cara Eu não consigo fazer seed Disso aqui, né Não, não consigo Tchau Eu tô pensando mais pra frente Também Em gastar um... Gastar, né Os pontinhos Da... Plantação, cara Ah, mano Tá vivo? O quê? Nossa Tomou no peito Ela já só caiu ali Só Deu um drop Pô, verdade Olha só Meu querido Posso usar range Pô, falando em range Galera Eu tenho que usar range Em alguns carros, hein Pra pegar As engines É, velho Ainda bem que eu lembrei disso Meu querido Ainda bem que eu lembrei disso Preciso pegar umas range Preciso pegar umas baterias É, batteries Ah, na verdade Engines Caramba Eu falei um pouquinho de novo Pega desgrama Daí Ai, droga Ah, TV, tá vendo? Tá vendo? Ah Deixa eu Pegar aqui a range É Eu vou dar mais um Cadê eu dou Uau Baked potatoes E aqui Não Temos uma Mas temos uma Duffel bag Ok Pipe batal Level 5 Vou levar isso Muito importante Nada aqui Nada Tem um Garnet bag Aqui Ah Esse Ok Já olhei ali Tá no meu lugar Oh Jesus Tá aqui na minha frente Tá na minha cara Inclusive 3 nubis 3 nubizinhos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Droga Lascou Tem quantos aqui atrás? Tem um só Ah, vai no dozão Vai, bate mais uma Aí Você ainda tá na posição Não morreu ainda Desgramas Esse aqui Ah, não Lascou Espera aí Isso aí Vou pegar aqui os negócios Posso perder essa lança aí, né Porque ela tá com mod Deixar reloadado os negócios Ah, não dá pra subir, velho Ah, eu entendo que você tá carregando a arma, né Mas, pô Ah, ó Os últimos zumbis estão exa... Oh, mais uma bookcase aqui Ah Ah, uau Nada Opa, de lança 10% a mais de dano Olha só, o jogo tá... Oh, o jogo acho que tá trabalhando com a gente, hein O jogo tá vendo que eu tô usando Oh, quase O jogo tá vendo que eu tô usando lanças, hein Isso é muito bom, inclusive Carregadão Mais um carregadão Aqui vai ser normal Porque senão a estamina não vai dar certo Senão a estamina não vai dar certo Deixa eu fazer outra coisinha aqui Quebrar esse último bloco Ahn... Aqui Seis shapes 31 Nice Ahn... Aqui Aqui Olha na esquerda Tem uma mulher dorminhoca ali Pô, mano, morreu Incrível Humble freaking livable Ok E é por isso que a gente usa... Ok E é por isso que na verdade a gente fica com a vida alta, né Tomou na jabiraca Nossa Só deitou Só deitou Dá minha lança aí Quebrar o plug aqui Boa Provavelmente o loot final, né Vai tá aqui em cima Bom, acho que já não tem mais ninguém aqui, né Senão o jogo já teria Marcado, né Beleza Temos uma More power electronics Isso é um potencial aqui pra dropar uma engine Ou algo, né Parecido Vamos ver Oh, olha só Electric defense post Meu querido Mesmo que eu queria Nice Cara, eu vou tomar Aí eu vou levar essa aqui, vai Ah, mais dois first shades Nice Hum... Uh, baton eu vou Eu vou levar essa daqui Vem Baton eu vou levar Hum, outra coisa Eu vou usar esses daqui Aí tá Resolvido E aqui Ele pega o É O aloe cream, né Ele Fia 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 no braço dele, você viu Com gosto ele Salpica ali o O aloe cream É um creminho, né Revigorante Carga a bicicleta Overs aqui Possivelmente Não sei Mas a gente pode Ser É Nas últimas Quests De Tier Two Aí, né Aqui, ó Isso aqui Eu não preciso me importar, tá Se o hit É Negócio mais forte Negócio mais fraco Eu Dá 18 de vida, cara Esse aqui dá 15 De forma geral Esse aqui dá mais Mas eu Só vender Se tiver pra vender É É uma pedrinha pra cada lança É, ó Arrumar a lança Não é tão Tão Dolorido, né O dolorido mesmo é O dolorido mesmo é Conseguir fazer uma lança melhor, né Vou inverter Isso aqui Que eu tô sempre Invertendo Não é por escolha, né Óbvio Trader, meu querido O que você tem pra nós? Cara, Improved Fittings Mod É meio forreca Esse aqui é mais forreca ainda Querendo ou não Engraçado ou não Vou pegar aquilo Cara, temos uma Fete aqui, hein Eu vou triggerar essa Fete A gente vai buscar ela Maravilha Cheguei indo aqui Cheguei pelo caminho aqui, ó Furei aqui pelo meio Mas inclusive essa parte A gente não tinha nem aberto Só pra vocês verem, né Como que a cidade Que a cidade que nós estamos aqui Ela é bem grande Tem um lagzinho nervoso ali Deve ter espada Uma par de crawler ali Nada mais, tudo bem Vou ir pra lá mesmo Isso aqui é uma Isso aqui é uma casinha Cardboard Box Sempre tem uns negocinho bacanas Por exemplo, dessa não teve Esse negocinho aqui é bom Pode desmontar Parece que eles tiraram Algumas coisas Ah, velho, sério E só nessa brincadeira Já perdi toda a minha estamina, né Aqui, geralmente Tem um urubuzinho Ah, mas eu acho que não deve ser Aquela P.O.I. que eu tô pensando Ah, não é É, 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 não é Geralmente teria uma Um urubuzinho ali Logo na virada Nas redes, normal, véi Que contento com os repair kits Hum, tô achando que isso aqui Depois é um saco Ah, é 20 de vida Quebra Ó, tem uma cabeça ali, ó Parece que é um salsicha Ih, é uma mulher Caramba Salsicha Nossa, na boca Cadê o zumbi daqui? Não sei Parece que ele tá lá embaixo É, parece que ele tá ali dentro Mas acho que ele não vai conseguir subir aqui não Sem dúvidas Pronto Agora não que não vai mesmo A inteligência artificialzinha dele Não tá tão 100% assim também Ainda bem, né A propósito Beleza Pegar aqui Construção Nice Uau Frames Peraí, peraí, peraí Ah, era madeira, né Era frames Cube, tá Vai que você quebra um negócio desse E era de Vai que você quebra um negócio desse E era Ele não morreu Não morreu Morreu Beleza É, vai que você quebra um negócio daqueles ali E é exatamente O negócio que você vai usar Vem, vem Não, né Pode andar também Ah, droga Ups, errei, velho Não creio Meu Deus Nossa senhora Descarreguei tudo que eu tinha quase aqui Por isso que é sempre bom ter as armas Recarregadas Municiadas Todas prontas Parem em condições de aqui Ficarem operacionais Na verdade, né Isso aqui é uma FET Ah, mas já tô aqui embaixo Cara, tô ouvindo os homens Ele é Cê Nossa Opa Legal, hein Droga Lasquei Fui querer tancar ali Que nem idiota Aí, deitou Mais um ponto Uau, ok Ah, verdade Antes de mais nada Advanced Engineering Tá, agora a gente liberou as defesas, né Na base Também as Generator Bank E tal Nossa Ah, não tô carregando Uau, tem um bicho cagado ali atrás Cê viu Tá Abaixado Estranho ali Uau Tchauzinho cabeça Cara, 12 mesmo Se não level 1 Bom, ela é uma level 6, né Ah, verdade Tem um bicho cagado aqui Ex-zumbi Uau Jesus Uau Ah, ele é trigger Cê viu Ah, o behavior dele Ah, eu acho que eu entendi, hein O behavior dele É triggerado quando você tá perto Essa é uma informação valiosíssima pra mim Pelo menos Oh, uma que morreu, hein Aleluia Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa o lixo Whatever Aqui Banheiro, papel Banheiro Não, água podre Legal Nada ali Night stand Papelzinho de vovô ali Minha flecha de volta Meu chapa Ai, ai Não vou tentar não Oh, hello Ai, droga Putz, velho Deixa eu pegar a distância aqui Que é mais inteligente Nossa senhora Carregar aqui Vou procurar usar a pistola Ou o doze O mais Né Máximo possível Caramba, velho Ah, ele deu o soco e depois morreu Cê viu Ele falou Não Antes de eu morrer Eu quero dar o soco Bom, dá o soco aí Must repair Ah, tá Porque tá danificado Então é, como assim Ok Ok Porque essa é M de novo, né Eu também Cupboard Uau Chãozinho Ah, não dá pra pegar Uh, cadeirolas Cureu vazio Ok Aqui Ah Dá uma cutucadinha Tucadinha 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 Toma É, o problema vai ser como Quando começar a vir Um monte de ferro Ah, legal, hein Ai, caiguei Provavelmente vai ser como Começar a vir um monte de ferro, hein Nesses spawns normais, né Bom, mas provavelmente Quando começar a vir Os ferro nos spawns normais Eu já esteja Melhor preparado, né Acho Pera Aqui, cabanete Load Dá os tapas aí nas armas Beleza Uh Uau Uau Ih, já recarreguei, né Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah, verdade Aqui Ai, mano Nasco Aqui, geralmente Nesse lugar aqui Tem dogão, velho Minutinho de silêncio Digão Aquele minutinho Sabe assim De silêncio Um minutinho de leve Cadê meus kits de vida? Hum? Hum? Cadê meus kits de vida? Caramba Reservo Reservi Ah, eu devia ter comido Proga Pula, velho Oh, meu Quase Ah, velho Meu Deus, mano Ai, tá bom Shapes Shapes Frame Shapes O que é a diferença Desses dois O que é a diferença desses dois? Oh Ah Entendi a diferença dos dois É que um é o wood e o outro é o frame O frame é o que a gente geralmente sempre usou Beleza É, na verdade eu posso usar comidinha Aqui Nice É, vai dar 18 de vida Então tá, vai dar redondinho Quase Semi-redondo Ok Sealed Pesan gas Sealed shipping crate Vamos ver Pesan gas, né Gasolininha Motor Pode ser que dê também Carparts E não deu nada É, na verdade deu Deu isso aqui, né Que isso aqui dá pra transformar em gasolina Yes Can Só que eu também não Baita de uma preguiça ali pra mexer nisso aí Gun please Cara, dropou as shotgun parts ali Não vou reclamar muito não Vou usar dois desses O Harry Cog vem com o papai Aqui Fechou Tomou o bebê Aqui Não tem o duct tape Leather trunk Alrighty Olha só Uma bota finalmente melhor Ó Zerou ali 10% a mais de dano contra coiotes Não Ok Uma tier 2 aqui Please Issue Disgusting Disgusting Mas beleza Deixa eu ver aqui Nada Eu vou deixar Eu vou guardar essas robotic parts Eu vou querer vender só os better parts Que mais Mais nada Certo Casa Casa não, né Refresh Ai droga De novo Não Aí E a propósito Eu vou tirar isso daqui Eu vou colocar ali E eu quero fazer o teste Eu quero ver se fazendo isso É Eu quero ver se fazendo isso Projetar fog aqui o negócio Temblina, né Eu quero ver se fazendo isso Quando a gente fazer o refresh da quest Na quest, aliás É Se vai estar ali ainda Aquele negócio, né Deixa eu ver aqui Fetch Oh Estartou essa maçã Esse negócio Tá zoado ainda Nada ali Nada aqui Ali parece aqui Que tava cheio de nada Beleza Nenhuma Nenhum urubu Mexer a paciência Quebra esse negócio Nice Vamos botar aqui Troca Troca Destroca Beleza Não jogar no chão Isso Aí Ah Posso fazer Nada, né Auto Shotgun, né Cara Eu preciso colocar um pontinho Pelo menos em Shotgun Eu acho, né Não Melhor não fazer É Tá vendo que A gente pode acordar o Salsicha ali Já nem acorda Salsicha Só dorme Gente, chama Então Faz Volta lá Pra fazer Sua boquita Falando nisso Tem um coelhinho Ali no meu mapa Coelhinho Coelhinho Nice Isso aqui é o que? Construction Uh, calipers Que eram as antigas Calipers, né Wire 2, cara Ótimo É verdade A gente precisava Das do Wire 2 Pra poder fazer As conexões em casa Oh, Jesus Salsicha aqui Já morreu Agora morreu Cara Tenho que checar Que todas as minhas Armas estão Recarregadas Porque eu já cometi Esse erro duas vezes Aqui Não é uma coisa comum Oh Não é uma coisa Nossa Não é uma coisa comum De eu fazer Mas Nesses últimos Aqui eu tenho Eu tenho, né Ramelado duas vezes Inclusive Quase Eu bati as botas Oh, falando nisso Quase que eu bati as botas Vê quem é que temos aqui Oh Vindo Migão Subindo Homem Homem Cadinha Oh, duas contucadinhas Com uma Sai daqui Salsicha Oh, salsicha Ninguém tá te chamando Aqui em cima Não sei o que você tá fazendo Oh, desce Descendo Pega o elevador aí Olha só como que Né Como cutucando Demora, hein Vendo Demora um pouco, né Demora um pouco Um pouquinho Nossa Tancou Vai vir correndo, né Vai vir correndo No braço Não morreu Nossa senhora Agora Agora morreu Muito bem morrido Deixa eu deixar com três ali Ah, ele não Saiu rolando Puts, velho Nossa Laguei a lança Lá na casa do chapéu, velho Bum Viu A sombra ali Eu vou ter que pegar essa coisa depois Já tô com um cagaço De eu sair aqui Tá, vou ter que trabalhar Com uma lança aqui Que não é nada bom Tchau, tchau Tocado Bicho Ah, verdade O loot Tá lá embaixo Limpé Uh Uh Limpé a pior E agora Eu já esqueci Onde tá Olha só Um dorminhoco aqui Aproveite Cada Oportunidade De matar os zumbis Cara Tchau, tchau Porque pode ser que esse zumbi Que você poupou É o zumbi que exatamente vai te deitar Na porrada, né Ok Eu gosto de separar isso aqui Pego o resto 37, 37 Não, o que que eu fiz Não sei 5 aí Alright Uh Oh As pants Nada a ver ali Preciso de um peitoral, né Velho Pode criar Eu tô até agora Sem peitoral Uh Retro refrigerador Eu nem porque que eu fico mais hypado Quando eu vejo esses Negócios A propósito, sim Essa Esse refrigerador aí Nessa Geladeira Ela pode Dropar comida, cara E dá boa ainda, hein Comidinha dá boa Tá, aqui é a porta de saída, né Que a gente já sabe aqui Pega Tá com 7 Sobrepeso Hum Tá com Aliás Eu vou usar a cabeça Eu vou fazer A cabeça não é só pra ficar em cima da Do Ali Parece que não Ah, ó Vi cê spawnar, hein Opa Errei feio Ai, ai, ai Tem que esperar ele subir aqui Ah, passou na frente Tá, lascou Opa, o tiro era pra ser naquele Mas pegou no controle Beleza Recarregada Recarregadas Ah, tá na verdade Lá fora Duas e três Duas e três Ah, meh Ok De quatro cupboards Nenhuma boa Ali Ali Ó Ok Cardboard Boa T-shirts Olha só Nice Vou fazer mais Pull free Tony Rocks Dá pra bater 140 140 ali Aqui na direita Não Na esquerda também Não Aqui, é verdade Aqui é o ultimate Cara, não posso deixar isso aqui passar, hein Quase que eu não desci aqui por preguiça Ah, vai cair de novo nisso aqui Droga Errei O principal tiro Boa Reloader Eu já tinha jogado a lança nele Mas o tempo que ele demora pra Uh, dropou o loot bag Ah, um poncho Mas não Bastante breath Vitamina vou tomar E Viu meu bloco? Meu shape ali Sumiu Ou seja Os blocos que você coloca Realmente são limpos Da P.O.I O refresh, né Da P.O.I Beleza Não posso me esquecer da minha lança Não posso me esquecer da minha lança Beleza Tá recarregado as minhas armas First things first, né Vamos recarregar tudo Aliás, não precisa recarregar agora Já limpamos os Aqui Paz and gas Shot gun messiah Promissor Uma tier Uma bag Guns bag, né Tier 2 Ok Our parts Please, please, please E D D Deixa eu ver o negócio Ah, mas é level 1 Ah, isso aqui também Uh, first shade Nicer Eu vou deixar até o A weapons bag aqui Por um, cara Oh, ok Tá, eu vou perder um pouco de velocidade Mas eu vou ter mais armadura Oh, ok O primitivo é bom E ele é mais forte que o meu Ah, não Não, não é não Olha, uma red remover Cara, red remover É bom, hein Red removerzinho Disable the regeneration ability Of radiated zombies For 90 seconds E sim, tem zumbis radiados Nesse jogo, meu querido Você que é novo Aí que tá acompanhando o canal Inclusive eu falei com Um inscrito novo É Deixa eu ver se eu consigo Pegar o nome dele Aqui Eu conversei com ele um pouquinho Ele mandou algumas mensagens Fez bastante perguntas Recentemente E deixa eu ver se eu pego O nome dele aqui Jefferson996 Jefferson996 Salve, meu querido Inscrito novo aí Ele perguntou várias coisas Sobre os skills de deep cuts Tudo mais aí E, droga Dá pra passar por ali E eu achei bem legal Deixei um monte de perto De perguntar, galera Vocês sabem que Eu respondo todos os comentários Pode ser que eu demore um pouquinho Pra responder Mas também pode ser Que eu responda no mesmo dia Mas Eu tenho Já falei já Diversas vezes Mas eu tenho Um tempo De resposta aí De até dois dias Mas eu respondo Todos os comentários Você que já tá no canal Faz um tempo Já sabe disso Você que tá novo Eu tenho esse tempo aí De resposta Pô, a galita A galita Olha lá Fala aí Dá pra se atropelar A galinha Não Você Entenderam isso? Cara Uma coisa que eu não entendo Nesse jogo É que os caras colocaram A inteligência A inteligência artificial De esquiva De tiros Uma galinha Aliás Os animais Então Conforme você Pega a arma E mira Ela fica Você mira pra esquerda Ela vai pra direita Automático Você vai pra direita Pra querer focar nela Ela vai pra esquerda Ela vai pra direita Ela vai pra esquerda Ela vai pra direita Cara Isso é ridículo Isso é muito tosco Ah, mas é que dá uma dificuldade Pro jogo Tá, mas é uma galinha Pelo amor de Deus Desde quando Um animal na vida real Você tá com uma arma Eu não sei Mas você tá com uma arma E você vai mirando E o bicho Tipo Bruxo Ele sabe que você tá mirando nele Ele fica desviando Só faltava meter um matrix Só faltava a galinha Fazer um matrix Ali Que basicamente Ela fez ali um matrix Mas, pô Isso é muito tosco Na boa Beleza Por que eu não vou colocar A blade trap na primeira Aqui, tá? Porque eu não tenho como Reparar ela Simples assim Porque eu não tenho como reparar Senão eu com certeza Usaria ela Tá, isso aqui só dá pra colocar Um Este daqui Eu vou colocar Pra dar um de dano É, meio É, 0.8 de dano É, a mais Já é alguma coisa Vai pra lá Isso daqui eu vou colocar depois Deixa eu passar pra cá Isso daqui eu vou vender Esse vem pra cá Não sei o que que tá fazendo ali Esse vem pra cá Eu tenho a minha engine aqui Não tenho a minha engine? Tinha uma engine aqui Não tinha? Engine não Uma generator Ou não Caramba Achei que eu tivesse comprado Tinha comprado isso, velho Eu podia jurar que eu tinha comprado Ah, eu comprei isso aqui Não, eu tinha comprado Não tinha, não? The freak, velho Essa Isso aí Deixa eu ver se eu consigo fazer uma Pô, poncho Não, poncho não é o que eu preciso Clothing pocket Deixa o Leather que eu já tenho Pipe button Cara, preciso disso daqui Ah, dá pra fazer, mano Nossa, muito besta pra fazer Não imaginei que fosse tão idiota pra fazer isso aqui Cadê meus... Cadê meus negócios? Aqui, você, pra cá Eu vou fazer uma Scrap Chest Aí, vai demorar quanto? Ah, 10 segundos Tá feito já, piscou o olho já Já fez Por quê? Porque Nossa, galera, primeira vez na minha vida Acho que eu tô fazendo uma armadura Em 16 temporadas Por quê que eu tô fazendo isso? Porque eu vou querer colocar A bandoleira aqui, a bandoleirinha Ela faz com que eu recarregue todas as armas 15% mais rápido Dá pra você colocar a bandoleira na perna também, tá? Mas relaxa Porque os que não é 15 mais 15 não É um só de 15 é o bônus máximo Tá? Ou seja Dá aquele reload demoradinho, olha só Dá pra perceber que tá bem mais rápido Vamos ver o Hunting Rifle Que já era rápido Olha isso Nossa Alright Hmm... Iron pickaxe Ou... Cocktail Molotovers Vou pegar Molotovers Uh, nice Desgraça essa aqui Cobblestone Variable Shape Helper Da freak Sei lá Putz, cara Uma Workbench Não Não vale a pena Workbench Scrap Armor Acabei de fazer uma agora Food Bundle Pode ser Eu fiquei curioso com isso aqui Cobblestone Variable Shape Helper Que... Que isso? Eu vou catar isso Cubby Nossa, nice Deve usar pra fazer minha casa, velho Prime Agora gostei Vende, vende, vende Vende, vende Ih, não dá pra vender? Ah, eu não quero Ah, legal Tom Tá fazendo um par de óculos ali já Pô, cara Que beleza, hein Vou deixar essa Clear Porque eu vou fazer em off Vídeo que vem eu vou e entrego ela de volta É... Vou aproveitar esses bilhões de blocos Que o cara me deu aqui Cara, na boa Isso aqui são 5k de cobblestones Isso aqui é 5k de cobblestones, tá? É... Ok Eu vou fazer mais um vídeo antes da horda Que vai ser do dia 7 E aí o vídeo 8 vai ser a horda Beleza? Bom, é isso Vou continuar subindo a casa Graças a los dioses Mas eu não vou fazer muito mais com a casa não Aqui, tá? Vou colocar só esses bloquinhos assim Vou fazer com vocês aqui Inclusive Eu sei que o vídeo tá gigante Mas eu vou fazer só isso aqui, ó Pronto Resolvido E... É... É... Bars Iron Bars Não dá pra fazer Wood Bars? Ah, eles tiraram Wood Bars? Ah, eles tiraram Wood Bars? Eles tiraram as barras de Wood Iron Bars Center Olha só As Iron Bars Dá pra fazer aqui agora? Pô, não é Iron É Bars Mais fácil Começa do final Ah... Olha só As barras são aqui agora Tá, ou seja Beleza Ups, são... Nossa, 112 Tá Deixa eu colocar a metade ali E a gente divide a metade Pra metade da metade ali Mais E deixa essa troça rolando aí Basicamente Guardar Isso E eu acho que é Isso A base Eu... Eu posso fechar com o bloco normal Aqui em cima Sinceramente Porque A única... Ó, também tem mais aqui A única coisa que eu quero Aliás, a única coisa que eu não quero É... Mexer Sinceramente É... Com aqueles Urubus Provavelmente Não vai vir Nesta primeira horda Eu vou fechar assim, tá Bem ruinsão mesmo Vou deixar os frames mesmo Tanto faz Whatever E a gente já aprendeu aí Jogando no experimental Que os Urubus Eles vão passar Pelo esse buraco aqui Então a gente tem que Dar um tapations No buracations Aqui também Tá Qualquer coisa eu coloco Mais um desses aqui Ah, eu posso fazer isso Posso colocar mais um deles Ali em cima Aqui eu tenho que deixar aberto Né Que senão eu não entro Ah, inclusive eu também tenho que... Ah, é... Aqui eu posso colocar Umas hatchs abertas pra lá Quer ver? Hatch Vou dar um hatch Um, dois, três, quatro Acho que é melhor fazer isso Pera, mano Mexi, mexi, mexi Não foi nada Tá É... Eu vou Advanced Vou colocar na parede Não Aí Ahn... Pra cá não Aí, pra cá Que aí quando eu abrir Ó Ela tapa ali Beleza E aqui A gente inverte Aqui Puxadorzinho Tá vendo? Puxadorzinho aqui, ó Esse puxadorzinho É... Ups, abri Abri Pera dessa Ahn... Ok Ah, sim E deixa eu finalizar Com mais três Vou precisar de três bloquinhos Deixa eu passar aí Os três Vem aqui Seleciono Copy Shape Copy Rotation E a gente coloca aqui Ah, sim O Gênio Interbank Daqui o Gênio Interbank Resum Beleza E... Resolvido Já só Resolvido E eu espero Que dê pra gente Lutar contra os zumbis Aqui A gente vai fazer a prova Aqui Senão eu vou voltar Com aqueles bloquinhos Bolas lá, né Os círculos, tá Do meio aberto lá Fechou? É isso então, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Esqueça de deixar o like Comentar, compartilhar Se inscrever no canal Caso não for inscrito Este foi o nosso primeiro vídeo 2022 Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o like Quer dar aquele apoio financeiro? Não esqueça de tornar um membro Tamo junto, galera Falamos, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau 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 Tchau